A tentativa de homicídio aconteceu na rua Estados Unidos, Jardim Canadá, em Paissandu. Segundo a solicitante, uma pessoa chegou em sua residência e começou a desafiar o seu esposo. Alessandro Ambrósio ficou indignado com a situação mediante a afronta de Jean Rafael da Silva, de 22 anos. Ainda não se sabe o motivo do desacordo entre os dois, mas as informações é que Alessandro pegou um facão e desferiu vários golpes na mão e na testa de Jean Rafael da Silva, que na sequência foi atendido pelos socorristas do SEAT e encaminhado para o Hospital Universitário de Maringá. Já no hospital, o Sargento Schneider falou à nossa equipe de reportagens sobre o estado da vítima. Devido à gravidade do serimento por ser uma arma branca, inspira um cuidado. Corre algum risco? O médico vai avaliar melhor agora para ver a extensão das lesões. O médico vai avaliar melhor agora para ver a extensão das lesões.